Só cara de tralha na parada, só cara de tralha na parada Eu vou mandar pra ela, vou mandar mais umas coisinhas, né, Vitinho? Com a mina de cima e com o rumo nas costas, todo mundo atuado, sou o tipo dela Cara de tralha, mas eu não sou forte, eu tô dando a minha máscara, que é a luz de vela Bater tudo nas peras Bater tudo nas peras Bater tudo nas peras Bater tudo nas peras Só cara de tralha na parada, só cara de tralha na parada, só cara de tralha na parada Com a mina de cima e com o rumo nas costas, todo mundo atuado, sou o tipo dela Cara de tralha, mas eu não sou forte, eu tô dando a minha máscara, que é a luz de vela Bater tudo nas peras 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 Esse é o pingão Família de time com vulgo nas costas Todo tatuado, sou o tipo dela Caia de cara, maçando suporte Bantando a minha base, que é a luz Batedou nas pernas Batedou nas pernas Batedou nas pernas Batedou nas pernas Batedou nas pernas